Chegou a hora do momento fisiolófico da live. Eu falei errado intencionalmente, tá só pra deixar claro. Let's go para o episódio de Rick e Morty que me fez entender o amor. Eu acho que eu sei de qual episódio ele tá falando. Fala rapaziada, hoje no dia dos namorados a gente vai falar do namoro que aconteceu em Rick e Morty quando o Morty começou a namorar uma super heroína e a gente vai ver como esse relacionamento se desenvolveu. A gente também vai ver as opiniões de alguns... Não, eu pensei que ele ia falar do episódio do... De voltar no tempo, do acidente lá no... na neve. Esse... esse episódio que ele vai falar é mais de boa. O episódio do acidente de avião na neve, aquele me dói até hoje, eu não gosto nem de relembrar. Uns filósofos sobre o amor, mas toma cuidado que pra você que tá apaixonado esse vídeo pode ser um banho de água fria. Ou será que seu sentimento é tão forte quanto toda a filosofia desse vídeo? Vamos descobrir. O episódio começa com o Rick e o Morty meio alheios, comprando camiseta do Rick e Morty. Como se fosse uma propaganda bem escrachada mesmo, só que do nada começa a chover ácido. E isso por causa do Fuinha Diesel, que é um vilão de série de herói. Até que chega a Planetina, que é a heroína do planeta. Ela luta contra pessoas que causam mal ao meio ambiente. Só tem uma solução para acabar com a abolição. Você! Sabe as palavras, menina. Sabe as palavras. O Morty, como todo adolescente na puberdade, não pode ver uma menina e já se apaixona. O Rick, obviamente, acha tudo aquilo uma grande bobagem. Ele é uma daquelas pessoas que meio que não vem sentido nas pessoas reciclarem. E ele, inclusive, suja a rua. Babaca. Muito babaca da par dele. A Planetina acaba indo conversar com o Morty. E na maior cara de pau, ele a convida pra tomar uma casquinha na esquina. Só que ela recusa, porque ela é vegana e sorvetes não são veganos. Pelo menos, não todos. Alguns são. Alguns são. Chamando ele pra um restaurante vegano. O Morty fica tão apaixonado que ele começa a agir no impulso. Tanto que ele contraria os pais dele pra ir até um incêndio florestal, onde a Planetina vai estar. Aqui, ele tá agindo com a paixão dele, o que pode causar bastante ferimento. Ainda mais levando em consideração que ele tá indo diretamente pra um incêndio. Dá pra ver que, pelo menos... O Endeavor sabe muito bem como é isso, né? Beleza, Hamlet. Beleza. E cria interesse romântico por outros seres humanos. Os pais sentem ciúmes. Assim como a Beth sentiu nesse trecho do episódio. Boa noite, pessoas. Felicidade, HJ. É dia de encher a cara e dar chute na veia. Mentira, nem bebo. Meu Deus, sorriso. Que susto, cara. Obrigada pelos 100 bits. Tem ciúmes. Nossa senhora. Assim como a Beth sentiu nesse trecho do episódio. Acho que esse ciúme vem da sensação de estar vendo o filho crescer. Como se o tempo estivesse passando rápido demais. Esse sentimento passa a se tornar tóxico quando os pais tentam segurar o tempo nas mãos e acabam impedindo os filhos de crescerem. Fazendo com que ou o adolescente fique irritado, ou o adolescente fique triste e traumatizado, com medo de crescer. Então é possível que os pais façam isso na melhor das intenções. Ou seja, pra proteger o filho das decepções amorosas que a realidade vai dar pra eles. O problema é que... A questão é que não tem como proteger. As pessoas têm que aprender sozinhas. Só assim elas vão, de fato, entender. O que um pai pode fazer... Relaxa, sorriso. Não tentar prevenir com conversas antes que algo ruim aconteça. Precisa pedir desculpa, não. Não parar quando algo ruim tiver acontecido. Pode me assustar mais vezes, inclusive, se você quiser. Faz o que ele quer fazer. E chegando lá, o Mori finge que tava ajudando no incêndio só pra agradar a planetina e fazer uma média. A gente vê muito disso acontecendo no dia a dia. De pessoas fingindo que gostam de coisas só porque outras gostam. Sendo que elas não tão nem ligando. Eu não sei até quanto isso é justo pra fazer alguém te achar maneiro ou gostar de você. Mas eu acho que se você se bastasse, você não iria se rebaixar a ponto de fingir gostar de algo. Exatamente, gente. Isso é importantíssimo, tá? E ela dá bola, falando que gosta dele. O relacionamento deles é maravilhoso. Até que chegam os invocadores da planetina. Que são jovens que usam os poderes de anéis elementais pra invocar e criar a planetina. Ou seja, ela é meio que filha deles. Uma espécie de amiga. É meio confuso, na verdade. A questão é que essa gente só vê a planetina como uma fonte de dinheiro. Como se ela fosse um produto. Eles não gostam dela de verdade. Eles não têm afeição. Nemar! Como se ela não fosse um humano. Nemar! Ela tem sentimentos, tá? Ela tem sentimentos. Do nada, chegam os repórteres na floresta e eles vão entrevistar a planetina. E o repórter pergunta quem é o amigo dela. E depois ele pergunta se eles estão namorando. Humore rapidamente. Safadinho responde que sim. E esse é um dos primeiros erros que você pode cometer com alguém. Que é de namorar rápido demais. Você pode dar sorte de apostar tudo e ganhar na loteria. Descobrindo com o tempo que a pessoa é melhor do que você imaginou. Ou você pode apostar tudo e perder tudo. Descobrindo que você e a pessoa não tem nada a ver. E que seria melhor que vocês nem tivessem começado a namorar. Pro começo de conversa. Por isso é importante conhecer muito bem a pessoa antes de assumir um compromisso sério. Como namoro na nossa sociedade. Bom, se você está nessa situação de estar com uma pessoa difícil de se lidar. Seja quaisquer os motivos. Talvez Sócrates possa te ajudar. A mulher dele, Xantipa. Tinha a fama de ser insuportável e muito brigona. E tem uma personalidade bem forte. Principalmente porque o Sócrates preferia ficar filosofando com as pessoas da cidade. Do que trabalhar para sustentar os filhos. Ele também tinha um hábito muito ruim de não tomar banho. O que, obviamente, irritava ela. E não é legal. Homens, tomem banho todo dia, pelo amor de Deus. Então, resumindo, ele não cuidava dos filhos. Então, Xantipa não era irritada sem motivos. Porém, mesmo assim, amava o Sócrates. Com sua personalidade igualmente difícil. E foram nessas situações difíceis que Sócrates disse mais ou menos o seguinte. Assim como os cavaleiros gostam de treinar com cavalos que são mais difíceis. Pois assim eles se adaptam melhor. Assim, eu gosto de aprender a me adaptar com Xantipa. Porque assim aprendo a me adaptar com o resto da humanidade. Então, se existe um sentimento de amor, mas suas personalidades são conflitantes. Mesmo assim, existe brecha para aprendizado. Lidar com a humanidade é só um tutorial para lidar com o indivíduo. Se você consegue lidar com uma pessoa muito difícil. Então, você consegue lidar com qualquer pessoa do mundo. Mas não foi só isso que Sócrates disse. Ele também disse que case-se. Se você tiver uma mulher boa, você será feliz. E se você tiver uma mulher como a minha, você será filósofo. Essa é basicamente a consolação socrática com relacionamentos amorosos difíceis ou momentos difíceis em relacionamentos amorosos. Façam o que quiserem com essas histórias de mais de 2.500 anos atrás. Boa sorte. Em paralelo à história do Mori que está acontecendo nesse episódio, a gente tem a Summer e o do Rick. A Summer basicamente levou um pé na bunda e o Rick também levou um pé na bunda. Só que do Mori, ele foi trocado pela planetinha. Nossa, é mesmo, tem esse... Tem oscilado. Eu não sei se esse é o melhor modo de lidar com os pés da bunda, mas pelo menos não parece ter funcionado para os dois. É claro que eles se divertiram e foram bem hedonistas. Até o Rick se apegar a uma mulher alienígena aleatória, o que demonstra um grande sintoma de uma doença. Ele se apegou muito fácil a uma pessoa que ele acabou de conhecer, cometendo o erro de depositar todas as esperanças em alguém que literalmente apareceu agora e que não sabe nada sobre. Só que mais pra frente no episódio, a gente entende o porquê o Rick se apegou tanto a essa moça. E foi por puro prazer carnal. Porque ela tem esses negócios aí que eu não sei bem o que é, mas que deixou o velho louco de amor. Provando que uma das fontes de amor pode ser o toque físico. E essa talvez seja a fonte mais fraca de amor, porque o corpo se torna obsoleto com o tempo. Depois que o tempo falha, a única coisa que você tem com a outra pessoa é a conversa. Então, se questiona se você gosta de conversar com quem você está namorando. Porque essa é a única coisa que vai restar quando o corpo falha. É importantíssimo. É importante casar com alguém de quem você goste ao menos de conversar. Já que o prazer corporal não é tudo. E na verdade, ele é uma pequena parte do que um relacionamento representa. O núcleo da Summer, do Rick, acaba quando eles estão em um planeta onde todo mundo está lá se pegando. E isso porque eles estavam esperando o apocalipse acontecer. Mas a Summer impede o apocalipse de acontecer porque ela queria testar se aquela mulher só estava com o Rick para evitar a própria morte. Ou se ela gostava do Rick mesmo. E é exatamente isso que a Summer previu que acontece. Assim que ela se vê salva, ela abandona o Rick e mais uma vez fica de coração quebrado. Mostrando que ela estava com o Rick só por interesse. Enquanto isso, o Mori e a Planetina estão vivendo um romance muito fofo. Eles ficam trocando mensagens de romance e ficam fazendo surpresas uns para os outros. Tem até uma parte que eles fizeram aquilo. Só que depois deles terem feito aquilo, a Planetina é invocada no meio de uma convenção. E lá ela aparece com o Mori. E por isso, os invocadores fazem ela desaparecer. O Mori é meio que preso ali por um tempo e ele é ameaçado por um dos invocadores da Planetina. E as coisas que esse cara diz fazem o Mori perceber que ele só vê a Planetina como um produto. E não como um ser humano sem ciência. Ela só é usada. Ela ia ser vendida e o Mori ia ser morto se ele não fizesse nada. E ele tomou a decisão de fazer algo. Ele simplesmente matou o invocador dela. E não só ele, como todos os outros. De forma bizarramente brutal. E tudo isso por amor. Tudo isso para salvar uma vida da pessoa da qual ele gostava. E eu acho que isso é muito possível. Os sentimentos fazem você perder a razão do que é ético a ser feito. E com certeza o Mori não está sendo ético aqui, mas ele está agindo por amor. E Nietzsche responderia isso aqui com Tudo bem, porque aquilo que é feito por amor está acima do bem e do mal. Ah, não está não. Não está não. Nietzsche está errado. Nietzsche está errado. A cena corta e a gente vai para a casa dos Smith, onde eles estão na mesa jogando um tabuleiro. Aí uma leve discussão começa quando a Beth diz que não quer que os dois morem juntos, porque o Mori tem 14 anos. Ok, justificável. O Mori, cego pelo sentimento, não consegue entender que essa é uma decisão para se tomar com um pouco mais de calma quando ele conhecer de verdade a planetina. E logo em seguida, essa é provavelmente uma das cenas mais tocantes de todo o Rick e Mori. Já andei por todo o universo, conheci centenas de pessoas, e a planetina é a única que me dá a sensação de pertencimento, e você acabou de quicar ela para fora de casa. Mori, por favor. Eu nunca vou te perdoar por isso. Talvez o Mori tenha sentido com a planetina o que o filósofo Bauman tentou explicar com a definição de amor. Uma conexão entre duas pessoas tão forte que deu a sensação de que eram apenas uma pessoa. Isso fez com que o Mori tivesse uma sensação de pertencimento. O que acontece depois é que o Mori e a planetina fogem juntos e salvam o meio ambiente algumas vezes. Mas a planetina começa a tomar algumas decisões fortes demais, das quais, obviamente, incomodam o Mori. E a gota d'água é quando ela ataca uma área de mineradores e mata todos eles. O Mori vê aquilo horrorizado, e acho que é ali que ele finalmente entende quem realmente é a planetina, porque eles não podem ficar juntos. Ela estaria disposta a fazer coisas que ele não estaria para conquistar os seus objetivos. Eu não sei se o amor é um delírio dos seres humanos. Eu não sei se é irreal demais acreditar nisso. Se é como um conto de fadas, até Aristóteles, um dos seres humanos mais racionais, já disse que o amor é a junção de dois corpos em uma alma só. Tendo um significado metafísico ou uma espécie de misticismo. Eu não sei se o amor é místico, mas eu sei que o amor é forte. É um sentimento que, se não for bem cuidado e regado como uma planta, pode morrer ou se transformar em coisa pior, ou mesmo dar vazão a outros sentimentos piores. O amor saudável é com certeza limpo de todas as investidas. É o amor que ama por amar, e não ama porque quer algo em troca. Para mim, o amor não tem segredo. Ele não é difícil, etéreo ou lúdico. O amor é palpável. O amor sem ação não é amor, é imaginação. Amor também é saber fazer o bem e discernir quando fazer o bem e a quem fazer o bem. Amor é perdoar, mas desde que isso não sacrifique grande parte do que você é. É um sentimento sincero, vívido e carinhoso. Mas é também um dos sentimentos mais difíceis de serem identificados, porque pode ser confundido com outros inúmeros sentimentos. E o mal dos sentimentos é serem assim. Passageiros, um dia você pode acordar triste, com raiva ou feliz, e o amor, sendo um sentimento, também pode desaparecer de manhã e voltar à noite. Ou será que o amor fica em suspensão enquanto todos os outros sentimentos estão ali? Mano, já tá começando a machucar, cara. Será que ele surge? Ou será que ele volta? E se ele volta... Ah, moleque, vamos acabar com o vídeo, por favor, porque tá começando a machucar. Eu não confio na minha intuição, já que tudo feito por intuição é sem fundamento. As coisas por intuição parecem fáceis, mas quando você para pra pensar sobre as coisas de verdade, elas são complexas. O amor é complexo. E por isso eu não consigo chegar a uma conclusão. Talvez o amor seja a primeira definição de Platão, onde ele resume amor a um desejo. E quando o desejo se concretiza, acabou o desejo, portanto, acabou o amor. Ou talvez o amor seja o nome dado à busca de algo que não existe, de um ideal inalcançável. Onde a busca pelo ideal de amor é o próprio amor. No final do episódio, o Mori tenta afastar a planetina de todas as formas, e foi uma decisão bem madura dele. O Mori entendeu que aquela era a planetina, e que não poderia mudar ela. E ele nem chegou a tentar, o que demonstra que, por mais que ele não conseguisse conviver com a planetina, ele a amava do jeito que ela é. Eu não posso, eu não posso te amar, eu só não posso, por favor, entenda. Ele não pode amar, não quer dizer que ele não ama. Obrigado, Mori, por quase estragar tudo que eu disse. A planetina vai embora, e o Mori fica sozinho. Até surgir a Beth, que tava tentando proteger ele exatamente disso, da decepção amorosa. Ela vai embora, mãe, já era. Eu amava tanto ela. Se você já viu outros vídeos desse canal, você sabe que eu penso sobre decepções de quaisquer tipos que elas possam ser. Você só primeiramente se decepciona com aquilo do qual você não se preparou antes. Por isso, é importante se preparar para o pior que possa acontecer. Mas, como eu faço isso? Você me pergunta. Se fudendo na vida. E eu penso que eu estou imaginando o pior que pode acontecer. Muita gente confunde isso com pessimismo, mas eu defendo que isso não é pessimismo, pois, sempre que você é pessimista, você coloca uma carga emocional e negativa no seu pensamento. Já quando você está premeditando mal, como os estoicos, você está simplesmente enxergando uma possibilidade de futuro. Sem carga emocional. Existe a indiferença. Existe. Quando você faz essa prática estoica, você pensa em como agir caso aquele mal que você imaginou se concretize, você não fica se lamentando, ou seja, sendo pessimista. O erro do Mori foi não ter imaginado e nem se preparado para o término do relacionamento e nem ter imaginado que ele não conhecia a planetina totalmente. Ele deixou os momentos felizes tomarem conta de sua mente, o que fez ele ignorar as possibilidades de realidade que poderiam acontecer. O que o filósofo Sêneca recomenda é que as pessoas não fiquem felizes e nem tristes demais, pois só no caminho dessa moderação é possível se manter sóbrio quanto ao que te acontece. E assim, nenhuma felicidade ou tristeza é capaz de ameaçar ou roubar a sua razão. Eu sei que para algumas pessoas os estoicos podem parecer duros e até exagerados quanto a algumas práticas, porém, a vida não é um conto de fadas ou um desenho animado. Mano, eu vou dormir triste, cara. Ou você suporta o sofrimento. O caminho estoico suporta o sofrimento e não foge dele. Eu vou dormir triste, mano. Pegou pesado. Tipo, na moral, pegou pesado esse final, cara. Olha, vai me deixar feliz? Aham. Vai muito. Aham. Vai muito. Vai muito. Eu antes de dormir vou assistir o vídeo daquelas duas chinesas no rally show coreano lá. Cantando Hachipunha do Budi Sunu para relaxar. Eu estou triste. Eu estou na bad. Queria falar sobre certos assuntos que prefiro não falar. Mas é melhor ficar calado. Tem coisa que eu quero falar mas eu não posso falar. Sacanagem. 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 Enfim. Vou fechando esse vídeo por aqui. Até o próximo. E eu fui. Tchau, tchau.